e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito e é exatamente isso que eu tô trabalhando esse ano abundância e prosperidade seja muito bem-vindo eu sou Andréia Moreira e eu vou te levar por um caminho diferente hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente daquilo que você está acostumado se você já me acompanha e se você é novo aqui no canal já aproveita e se inscreve para conhecer um pouquinho sobre autoimagem sobre mudança de hábitos sobre como construir a vida que você sempre quis bom eu tô aqui na Holanda aqui no meu bairro e eu quis trazer esse assunto assunto aqui fora até porque temos muita coisa para conversar e você vai entender melhor o assunto com exemplos eu trouxe esse assunto porque 2023 é o ano que eu tô trabalhando abundância trabalhando crenças trabalhando os bloqueios que eu tenho porque eu quero alcançar um patamar econômico financeiro muito ambicioso e para isso eu vou precisar mudar a minha autoimagem a percepção que eu tenho sobre mim mesma para fazer dinheiro como eu vim de uma realidade muito escassa fazer dinheiro sempre foi algo que eu fiz desde os 12 anos comecei a lembrar das minhas memórias de criança que a abundância sempre esteve presente na minha vida apesar de terem me feito acreditar que não era assim e a gente vai esquecendo conforme as crenças vão tomando conta e eu percebi que eu sempre fui uma pessoa que era capaz de fazer dinheiro sempre foi independente só que a vida me fez acreditar que não era assim e agora eu vou mudar esse jogo mas então vem aqui é senta pega uma cadeira um caderninho uma caneta porque você vai precisar anotar algumas coisas então vamos ver começar pelo conceito de abundância pelo dicionário abundância significa o que está exagero que tem muita oferta abundante significa ter em excesso só que eu quero fazer uma explicação mais ampla em questão de nível do universo o que significa abundância como você vê aqui nós estamos no verão tem essa vegetação aqui abundante para alguns poderia ser mato para e para outros como eu estou na holanda eles estão fazendo exatamente isso para que as abelhas voltem a povoar aqui porque a abelha é fonte de abundância quando não tem abelha ou não existe a polinização enfim uma série de coisas que afetam a natureza então eles decidiram manter esses digamos mata essa vegetação nativa aqui e para poder deixar que a natureza faça parte dele porque a gente vai invadindo a natureza vai invadindo o espaço que não nos pertence teoricamente então abundância é tudo aquilo que você tem e você precisa e que você consegue ter então por exemplo se você tem saúde você tem saúde você tem uma casa você tem comida você tem roupa nada te falta você é abundante teoricamente só que se você tem um pensamento ou você tem uma atitude de que falta você nunca tá satisfeito e a diferença entre satisfeito e infeliz tem uma grande distância porque você pode estar satisfeito com a sua vida e querer mais tá tudo bem esse é o jogo agora quando você tem tudo e mesmo assim você acha que não é bom suficiente aí que começa o problema aí você pode estar saindo da abundância o que acontece a abundância abundância é um estado de ser de sentir por isso que eu falei da autoimagem não adianta você ter dinheiro e não se sentir abundante você ter casa você ter carro você tem um monte de ano no banco mas você tem medo de perder você achar que não é capaz de fazer mais dinheiro então você entra naquela de ficar e não está economizando tudo não gastando não aproveitando a vida não e vivendo experiências que seriam importantes para você por medo isso é o contrário da abundância é uma pessoa que está vibrando na escassez porque se você é uma pessoa inteligente você sabe fazer dinheiro você não precisa ficar com medo de gastar porque você sabe que vai conseguir fazer mais dinheiro então é importante entender esse aspecto para que você não caia nessa ilusão de que não tem o suficiente de que não é possível que você não vai conseguir eu vou ter que dar uma pausa aqui porque eu entrei no ambiente escolar e aí vai ter muito barulho não vou conseguir falar e tem gente jogando futebol e eu já volto pronto seguimos aqui então a abundância é um estado de sentir sentir olha que coisa mais linda tem esses eu não quero passar vergonha aqui falar pato marreco não sei bom mas a natureza aqui ó se manifestando e se você não encontra no brasil e é um lugar abundante e esse aqui é meu bairro onde eu moro e adoro esse lugar então lá tem umas casas é um lugar bem bonito bem agradável então ali estavam as crianças brincando e cada um vivendo em harmonia aqui ó nós estamos vivendo em harmonia e aí eu quero voltar falar sobre essa questão de existem pessoas que teoricamente tem tudo tudo financeiramente mas falta algo dentro delas que faz com que elas consigam perceber essa abundância e muitas vezes elas estão deprimidas estão doentes emocionalmente e não conseguem ser gratas não conseguem ser felizes e muitas delas acabam tirando a vida porque porque não existe abundância no coração na sua alta imagem então abundância sobre isso é como você se sente não é sobre o dinheiro que você tem na sua conta se fosse assim essas pessoas não tirariam a vida porque elas acreditam que falta água que não estão completas ou que precisa de algo além daquilo que elas têm então a reflexão que eu quero trazer é exatamente isso você se sente abundante mesmo que você não tenha ainda tudo que você deseja até porque ter tudo o que a gente quer é um processo é uma caminhada não é que você vai chegar no destino aonde você vai ter tudo o que você quer porque se você chegar nesse ponto que eu tenho tudo que eu quero e não tenho mais sonhos ou desejos eu acabo me deprimindo porque a vida é para você se desenvolver é para você conquistar coisas não só materiais mas espirituais emocionais é para você expandir é para você se movimentar então não existe isso de não desejar mais o homem mais rico do mundo ele já tem bilhões ele não precisa de mais dinheiro ou comprar coisas mas ele precisa de objetivos ele precisa ter algo para que ele tenha motivação para acordar todos os dias e fazer algo da vida dele então abundância é você estar no caminho é você se colocar como a pessoa que vai conquistar aquilo que você deseja que você tem uma jornada que você precisa simplesmente ser grata por aquilo que você já tem apreciar aquilo que você já conquistou você olhar para o futuro e ver aquilo que você deseja ainda conquistar mas não se colocar num lugar onde você sente mal porque você ainda não chegou lá ou porque você ainda não tem eu vejo muita gente reclamando das coisas que não tem ao invés de ser grata reclamando que tem que trabalhar reclamando que não tem o carro que não tem a casa que gostaria que não tem as roupas que gostaria ok você não tem ainda mas quanto mais você reclamar mais distante vai ficando isso porque pro universo ele só dá aquilo que você é ou seja ele só dá aquilo que você já tem como assim Andréia se eu quero abundância na minha vida eu tenho que dar primeiro e como que eu posso dar sendo grata essa é uma chave poderosa e ser grata pelas pequenas coisas eu quero grande mas eu não consigo nem ser grata pelas pequenas coisas que eu já tenho no meu caminho eu vou mudar aqui a rua vou voltar para o mesmo caminho porque lá tem o trânsito mas depois eu vou mudar ali a rota para vocês conhecerem então o que acontece as pessoas que são realmente infelizes porque elas não alcançaram aquilo que elas desejam elas só estão atrasando o processo elas já poderiam ter aquilo que elas desejam elas já poderiam ter conquistado mas porque elas ficam na reclamação elas ficam julgando ou elas não entendem o que significa o dinheiro então elas ficam nessa nesse círculo vicioso de reclamação e não tentam entender ou buscar informações para compreender a abundância e conseguir realmente sair desse círculo vicioso e começar a conquistar aquilo que desejam e não é sobre dinheiro porque o dinheiro é só uma energia o dinheiro ele é uma moeda de troca então se você tem algo que é valioso para alguém você vai trocar isso por dinheiro então quanto mais valor você gera na vida de alguém ou de uma empresa mais você é bem renumerado porque que uma pessoa que é o diretor de uma empresa ganha muito dinheiro ao invés da faxineira a faxineira tem um valor grande com certeza porque se ela não limpa o ambiente as pessoas vão poder não vão poder trabalhar de forma tranquila segura porque vai ter doenças vão proliferar germes e aí as pessoas não vão ter o espaço adequado para trabalhar mas essa pessoa ela só gera valor para as pessoas que estão ali agora um diretor o que que ele faz ele tem ideias ou ele administra as pessoas gerencia essas pessoas e traz mais recursos para a empresa a administração dele faz com que a empresa cresça a empresa se multiplique a empresa consiga realmente afetar mais pessoas por isso que o valor percebido pelas pessoas é maior mas não é em questão de importância é simplesmente aquilo que a pessoa traz de valor e aí quanto mais pessoas você consegue afetar mais dinheiro você ganha é só isso e muita gente que não tem dinheiro tem raiva de quem tem acha que é injusto acha que a pessoa que tem dinheiro deveria ajudar os que não tem claro que deve ajudar mas tem que ser algo espontâneo algo que venha do coração da pessoa e geralmente as pessoas que ganham muito dinheiro eles são grandes filotrópicos eles filotrópicos filantropos acho que é essa palavra me perdoem se eu falei errado eles fazem filantropia eles ajudam muitas pessoas só que a gente não fica sabendo disso algumas pessoas até falam elas expõem isso mas tem outras pessoas que não falam e tá tudo bem mas agora ficar com raiva de quem faz dinheiro só mostra o quanto essa pessoa não tem entendimento da vida não tem entendimento de como o dinheiro acontece e acha que é injusto acha que deveria fazer quer dizer desculpa acha que o dinheiro deveria ser mais abundante na vida delas mas elas não estão fazendo nada para que isso aconteça então uma coisa que pode ser feito é criar uma renda extra por exemplo se você está vivendo numa vida onde você não tem o suficiente para pagar suas contas ou só paga a conta e não tem nenhum tipo de prazer não consegue comprar as coisas que gosta então você hoje para saber em que nível você está você vai ter que avaliar você está num nível abundante onde você tem exatamente tudo aquilo que você deseja você tem tudo aquilo que você sonhou ou você está num momento onde você só paga as contas você fica no zero a zero e sempre falta ou às vezes nem falta mas também não sobra e ou você está abaixo disso você está muito endividado todo o dinheiro que você ganha faz você acaba pagando só as contas e ainda falta tem que pedir empréstimos tem que depender de outras pessoas às vezes pessoas da família olha nesse momento você tem que avaliar e quando você avalia de forma honesta sabendo que você é responsável pela vida que você está levando a Andréia não concordo com isso eu queria estar ganhando mais querer e fazer algo para isso acontecer tem uma grande diferença a maioria das pessoas elas querem estar ganhando mais mas elas não estão fazendo nada para mudar mudar ou elas estão fazendo algo que nunca vai levá-la a uma verdadeira mudança porque a mudança é interna mais até do que externa e como que essa mudança interna é mudar a sua imagem é a verdade sobre a sua relação com o dinheiro ou seja você se acha merecedor você se acha capaz você se acha uma pessoa que consegue realmente crescer e mudar a sua mentalidade você consegue se desenvolver ou você tem um mindset fixo aonde você é assim você nasceu assim você vai morrer sempre assim porque isso vai falar sobre a sua capacidade de fazer dinheiro ou não então voltando sobre o que é abundância eu me sinto extremamente abundante nesse lugar aonde eu estou construindo a minha riqueza e o mais legal é que eu estou construindo a minha riqueza e o mais legal é que eu estou no lugar que eu gostaria de estar eu estou no lugar aonde eu me sinto bem eu tenho qualidade de vida eu posso estar fazendo um vídeo aqui com meu iPhone sem medo de ser assaltada roubada eu estou aqui no meio da rua apreciando essa vista estou aqui caminhando no meu bairro num bairro muito gostoso e isso faz com que eu cada vez mais reforce essa minha abundância e cada vez mais eu atraio os motivos ou as coisas que são necessárias para eu ser mais abundante as pessoas as oportunidades os negócios começam a fluir e eu tive que tomar uma decisão porque tudo é a questão da decisão alguns anos atrás quando eu estava morando no Brasil eu estava morando num bairro que era na casa da minha mãe só que ela tinha falecido e eu permaneci nessa casa por muito tempo só que chegou um ponto que aquela casa representava para mim primeiro algumas lembranças da minha mãe que tinha falecido e ela não representava o estilo de vida que eu queria ter não representava o lugar onde eu gostaria de estar então eu tive que tomar uma decisão eu tive que mudar de bairro tem muita gente que não toma essa decisão tem medo de arriscar tem medo de buscar novos caminhos e para você ser abundante e ter prosperidade na sua vida você vai ter que tomar decisões difíceis eu morava numa casa muito confortável numa casa muito gostosa minha mãe construiu uma casa maravilhosa só que eu não estava mais feliz lá eu fui feliz por um tempo ela me satisfez por muito tempo principalmente quando eu estava morando num apartamentinho da Coab bem pobrinho mas depois de um tempo quando eu estava querendo buscar novos caminhos novas oportunidades aquele lugar não fazia mais sentido então o que eu fiz eu tomei uma decisão eu vou para um bairro melhor vai ser mais difícil no sentido financeiro sim vai ficar apertado sim mas eu preciso quebrar essa bolha preciso dar esse passo para que a minha mente expanda e para que eu tenha contato com outras pessoas outra realidade e consiga ir avançando na minha vida e de lá eu fui depois morar em Portugal e agora estou morando aqui na Holanda então a gente precisa tomar decisões que às vezes são difíceis sim porque a gente não sabe o futuro mas a gente que cria o futuro certo então a gente não precisa saber a gente só precisa ter certeza que a gente que cria a nossa realidade e hoje eu estou vivendo aonde eu gostaria então às vezes você não vai dar o salto já direto para onde você deseja mas você vai conseguir dar um salto para um próximo nível e esse nível vai te aproximar mais do seu objetivo e assim você vai avançando então tem gente que não faz nada porque não não posso fazer aquilo que eu quero mas o quanto você pode agora qual é o passo que você pode dar para se aproximar da prosperidade e abundância que você quer tem gente que quer fazer dinheiro mas acha que não tem nem condições de começar mas tem gente que vê uma oportunidade por exemplo eu posso vender brigadeiro eu estou morando em casa não tenho renda eu vi isso de uma seguidora ela falou para mim assim eu não tenho dinheiro não tenho cartão de crédito meu marido ganha pouco e eu queria ter minha independência eu queria comprar meus produtos de beleza eu queria fazer meu cabelo eu queria comprar umas roupas opa qual é a oportunidade que você pode encontrar aí trabalhando de casa você pode fazer uma faxina você pode fazer uns brigadeiros fazer um sanduíche bolo de pote vender criar uma renda e assim você vai crescendo você vai se desenvolvendo aí quando os filhos crescerem você pode continuar trabalhando né aumentar isso olha que delícia esse lugar essa casa aqui acho lindo e assim você vai criando a sua própria independência e não ficar esperando a oportunidade acontecer não ficar esperando quando as coisas ficarem melhores as coisas não vão ficar melhores é você que faz a vida não ficar melhor depende de você da sua proatividade da sua decisão da sua vontade de conquistar algo e muita gente só fica na vontade mas não tem força o suficiente para dar esse passo porque acha que não vai vender porque acha que é difícil porque acha que ninguém vai comprar aí volta a questão da auto imagem se eu acredito que eu não sou capaz de fazer isso que é algo tão básico então realmente eu não vou conseguir isso por isso que a gente precisa ter autoconfiança tem que ter autoestima tem que ter amor próprio porque se eu tenho amor próprio eu não vou aceitar qualquer coisa eu vou aceitar coisas que estão no mesmo limite ou no mesmo nível do do quanto eu gosto de mim do quanto eu gosto de mim do quanto eu aceito coisas boas ou ruins tem gente que tava vivendo uma vida de merda e continua aceitando isso por quê porque não se gosta o suficiente acha que não merece que não tem capacidade então se você não tem autoestima se você não tem autoconfiança como que você vai oferecer os seus serviços como que você vai oferecer o seu brigadeiro que é uma coisa tão básica mas é o começo então tudo volta para a sua auto imagem a forma como você se vê a forma como você se percebe e entendeu era essa reflexão de hoje e eu queria dar um uma coisa muito simples que você pode fazer todos os dias porque não é sobre fazer hack a gente dá esses hacks de dicas mas gente quem vive de dicas não consegue realmente se desenvolver o caminho é o autoconhecimento o caminho é realmente trabalhar as crianças profundas e isso é só feito num ambiente seguro num ambiente fechado como um curso não tem como fazer de outra forma ou numa terapia enfim mas eu só posso dizer o seguinte você pode sim agora nesse momento começar a gerar prosperidade na sua vida simplesmente fazendo afirmações positivas de abundância e eu vou deixar na descrição do vídeo algumas afirmações que você pode fazer e também sendo grato a gratidão é uma chave poderosa que destrava o seu bloqueio em relação à abundância mas a gratidão tem que ser de coração tem que ser de dentro para fora não é da boca para fora é do seu coração e se você realmente quer mudar a sua autoimagem quer ter uma percepção diferente de você mesma quer aprender como desbloquear certas áreas da sua vida eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu curso e se você realmente não é da boca para você realmente não é da sua autoestima ter amor próprio e autoconfiança para você conquistar tudo aquilo que você sempre deseja eu desejo que você realmente faça exercícios e atividades para que você conquiste aquilo que você sempre desejou e se faz sentido para você já compartilha esse vídeo curte e deixa nos comentários se você gostou e se você quer mais conteúdos falando sobre prosperidade e abundância vou adorar saber